Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Operação da Polícia Federal em combate aos crimes eleitorais. Os agentes estão nas ruas atrás de pessoas acusadas, por exemplo, de espalhar fake news, que são as notícias falsas, e de cometer ameaças. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. A Operação Olhos de Lince cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Além dessas, mais cinco ações estão sendo cumpridas pelos agentes. Todas fazem parte das atividades realizadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral instalado aqui em Brasília. A investigação da Polícia Federal começou pelas redes sociais. Entre os crimes estão o de violação do sigilo do voto e de incitação ao crime de homicídios. Mais cedo, o delegado Flávio Coca falou com a imprensa sobre a operação. Vamos ver o que disse o delegado. Nós tivemos hoje nove ações. Nos nove casos, as nove pessoas foram, os nove responsáveis foram intimados. Em quatro deles houve cumprimento de mandado de busca e apreensão. Justamente nesse sentido de arrecadar material provando a ocorrência dos crimes. Algumas pessoas postaram fotos ou vídeos exibindo a sua própria imagem, sobretudo nos casos das pessoas que violaram o sigilo do próprio voto. Algumas mostrando parte da mão, por exemplo. E nós temos uma técnica, que é o exame prosopográfico, através do qual nós podemos identificar a pessoa através dessa imagem. Nós temos essa técnica e conseguimos. Ainda em conversa com a imprensa, o delegado disse que quem comete crime pela internet tem a falsa sensação de anonimato e que normalmente são pessoas que agem sozinhas. As pessoas, às vezes, elas pensam que por estarem na internet, elas gozarão de anonimato. E isso não é verdade. Mesmo que a pessoa crie um perfil fake, alguma coisa, a polícia consegue investigar e descobrir a origem, então, da ameaça e chegar até essas pessoas. São pessoas que agem individualmente. Não identificamos uma organização promovendo... Não. São pessoas que agem independentes, mas que criam um risco, não é? Porque na internet as coisas viralizam. Então, algo que é publicado, o outro replica e esse tipo de coisa pode ganhar notoriedade. Além dos mandados de busca e apreensão, os agentes federais cumpriram cinco termos circunstanciados de ocorrência, que é aquela infração de menor potencial ofensivo e a intimação dos investigados. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí pra você. O governo federal apresentou hoje o Desafio Chave de Ouro. A iniciativa reúne obras e ações que vão contar com um esforço extra. Saiba mais na reportagem de Luciana Colares, de Holanda. O Desafio Chave de Ouro é um programa de aceleração de 20 obras e iniciativas para que sejam entregues ainda este ano. São ações em todas as regiões brasileiras e em todas as áreas de governo. Transporte, saúde, ciência e tecnologia, infraestrutura, educação. A coordenação é do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. São obras e iniciativas que, se não houvesse um esforço extra na área de recursos e também de energia, de cooperação entre diversos órgãos, não conseguiríamos disponibilizar para a população ainda no governo Temer. Então é um plus, é um extra e que, eu repito, é possível em função de esforços extras que estamos empreendendo. Os detalhes foram discutidos numa reunião na manhã de hoje no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer estava presente. A previsão de orçamento para a execução do Desafio Chave de Ouro é de R$ 1 bilhão. A maior parte desses recursos vem do remanejamento de outras obras e ações que não terão condições de ser concluídas em 2018. Entre as obras que fazem parte do programa está a finalização de duas etapas da transposição do Rio São Francisco. Estamos fazendo a água, por exemplo, do São Francisco chegar ao Ceará, aonde nós estamos lançando um submarino extremamente avançado tecnologicamente, estamos lançando ao mar, aonde estamos inaugurando a duplicação, por exemplo, da BR-163 no trecho Jaciara-Cuiabá. Nenhuma obra, nenhuma ação está tendo o seu ritmo reduzido, só essas estão tendo o seu ritmo acelerado. O ministro da Saúde, Gilberto Oc, comentou sobre as ações da pasta, entre elas a entrega de dois hospitais, um em Aparecida de Goiânia, Goiás, e o outro em Cuiabá, no Mato Grosso. Isso para nós é possível fazer, concluir, fizemos vistorias, fizemos as análises e garantimos os recursos aos municípios, no caso do Ministério da Saúde, Aparecida de Goiânia e Cuiabá. Uma outra ação que faz parte do desafio-chave de ouro é a finalização da ponte Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A arrecadação federal com impostos e contribuições teve alta real, ou seja, já descontado o valor da inflação, de 0,26% em setembro deste ano, em relação ao mesmo mês de 2017. Vamos ver aqui na tela. Foram mais de 110 bilhões e 600 milhões de reais arrecadados. Entre os setores que ajudaram na arrecadação estão a produção industrial, vamos ver aqui, que cresceu quase 2%. A venda de bens que incidem sobre o consumo, com 4,2%. E o valor das importações, que teve essa alta de 5,79%. No acumulado de janeiro a setembro de 2018, todos os indicadores são positivos. Vamos ver o que disse o chefe de estudos tributários e aduaneiros da Receita sobre esses números. O período acumulado, da mesma forma que no mês, tivemos aí o desempenho positivo de todos os indicadores macroeconômicos. Nós já comentamos que a arrecadação tem uma aderência muito grande ao desempenho desses indicadores. E esses indicadores refletem aí o comportamento das bases econômicas sobre as quais incidem os tributos. Então nós tivemos aí desempenho positivo no setor industrial, na produção industrial. Desempenho positivo na venda de bens, acima de 5%, comparando com o mesmo período do ano anterior. Venda de bens e serviços que começa a apresentar uma variação positiva, uma recuperação positiva. Isso foi demonstrado pelos números do Caged também, que os postos de trabalho, algo em torno de 369 mil postos de trabalho, mais de 70% foi no setor de serviços. Então o setor de serviços começa a esboçar uma reação de recuperação. A massa salarial, apesar de ter uma variação nominal positiva de 3,05%, em termos reais, atualizando pelo IPCA, nós temos uma variação negativa de 0,27%, considerando o período acumulado. E o valor em dólar das importações, considerando janeiro a setembro, continua aí com uma variação bastante expressiva, 22,23%, demonstrando aí a trajetória de recuperação da atividade econômica. Ou seja, em resumo, todos os indicadores macroeconômicos demonstram o comportamento das bases sobre as quais incide a tributação e ajudam a explicar o resultado positivo da arrecadação no período. Interligar diferentes biomas do Brasil por meio de trilhas no meio da natureza, que podem ser percorridas a pé ou de bicicleta. Esse é o objetivo da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, uma parceria entre o Ministério do Turismo e o do Meio Ambiente. Hoje, já existem quase 2 mil quilômetros dessas trilhas, mas a expectativa é chegar a 18 mil quilômetros em 20 anos. Robson foi criado na área rural e o gosto pelas trilhas começou muito cedo. Na companhia da avó, que gostava de fazer longas caminhadas. Hoje, ele faz parte do grupo de caminhadas de Brasília, que tem 7 mil membros. Ele faz trilha pelo menos duas vezes por semana e já chegou a caminhar durante 45 dias. Por gostar tanto da atividade e descobrir belas paisagens, o Instituto Chico Mendes o convidou para ajudar a construir 4 trilhas na Floresta Nacional de Brasília. Ao mesmo tempo que você conhece e protege, ela protegida te dá o retorno de algo que faz a diferença na sua vida, tanto no visual quanto no interior, na substância que ela penetra no seu ser, no seu consciente. O Brasil é cheio de riquezas naturais, belezas que enchem os olhos de turistas do mundo inteiro, que vem conferir de perto. Para se ter uma ideia, dos mais de 620 mil estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado, o turismo de natureza, o ecoturismo ou o turismo de aventura foram o principal motivo da viagem. Não apenas cuidarmos de nós, que é a prioridade aqui. É termos uma contribuição para o mundo, porque quem tem a maior natureza do planeta somos nós. Então, é cuidar, desenvolver com responsabilidade, fazer isso gerar renda e fazer com que esteja aberto para o planeta. Pensando nisso, o governo federal acaba de criar a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade. A rede será composta por trilhas que ligam diferentes biomas de norte a sul do país. A Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, ela atende a diversos objetivos. O primeiro é dar mais opções de recriação para a população que está carente disso. Isso a gente tem percebido um aumento muito grande da demanda por uso de trilhas. O segundo é geração de emprego e renda. Na medida que você tem uma trilha de longo curso, ou seja, mais de 30 quilômetros, as pessoas têm que pernoitar no caminho, têm que se alimentar, têm que ter um equipamento. Então, você vai gerando também uma nova economia associada a essa atividade recreativa. E a terceira e mais importante é que a gente passa a usar a recriação como uma ferramenta de conservação. O sistema de trilhas brasileiro foi inspirado em experiências internacionais e prevê quatro grandes corredores naturais, sinalizados por uma pegada amarela, sobre uma base preta, indicando o caminho a ser percorrido. Já estão prontos cerca de 2 mil quilômetros e a meta é chegar 18 mil quilômetros em 20 anos, com uma movimentação anual de cerca de 2 milhões de pessoas. Criando uma governança numa parceria entre o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente para avançarmos nessa atividade que é tão importante no mundo, que leva tantos visitantes, tantos caminhantes e não tem nenhum lugar do mundo com tamanho potencial como o nosso. Um dos circuitos da Rede Nacional de Trilhas é o Caminho de Goiáses, um traçado de 600 quilômetros que sai da Chapada dos Veadeiros até chegar à cidade de Goiás. O percurso de 136 quilômetros, já sinalizados na região do Distrito Federal, passa na Floresta Nacional de Brasília e é formado por quatro trilhas que também podem ser percorridas de bicicleta. Esse bombeiro militar treina na Floresta Nacional três vezes por semana para enfrentar uma competição de 230 quilômetros no final do ano e adora estar em contato com a natureza. É entretenimento, lazer, desafio, contato com a natureza, é uma forma de nós nos desestressarmos e de nos unirmos mais, porque onde eu trabalho é um motivando o outro, um animando o outro para que a gente não deixe o ciclismo e ao mesmo tempo estejamos treinando para esse desafio no final de dezembro. Tudo que está aqui na natureza, tudo que está em volta da gente, está um pouquinho dentro da gente. Os minerais todos, as substâncias todas que tem aqui na natureza, de alguma forma elas vêm para dentro da gente. Então, isso é fundamental para a gente viver, para a gente existir e existir com qualidade. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-998-67-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.